E aí, bichinho, já pensou levar gente pra casa? Agora você pode, até eu, na compra de uma careca ou camiseta do mesmo soco zoado, você leva de graça uma miniatura de biscoito do seu personagem favorito, feita a mão e com certificado assinado, é só o Pitel, leve a gente pra sua casa agora mesmo, link na descrição.